Bom dia, tudo bem com você? Sabadão e eu quero trazer uma reflexão para vocês agora. Não importa o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido. É sobre o outro, exatamente. A gente costuma falar muito da gente, eu, 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 usar sempre a primeira pessoa, mas agora eu quero falar sobre o outro. Presta atenção nessa reflexão. Bom dia, Eliseu, bom dia, Kiane, bom dia, Soares. Presta atenção nessa reflexão que eu vou fazer sobre o outro. Olha que interessante. Para a gente vir ao mundo, a gente precisou de outras pessoas. Para a gente ganhar nosso nome, foram essas outras pessoas que escolheram. Para a gente nascer, a gente precisou dessa pessoa e de outras ajudando ela. Para a gente continuar vivendo diariamente, tomando banho, comendo, se vestindo, por vários e vários anos, a gente precisou de alguém, outros, para fazer isso pela gente. Quando a gente começou a estudar, a gente precisou de outras pessoas para ensinar o que a gente sabe. Quando a gente precisou, talvez, ir para um templo religioso, foram outras pessoas que deram sermões. Toda a nossa renda, todo o dinheiro que a gente precisava dependia dos outros. Você foi crescendo. Em algum momento você quis ganhar o seu próprio dinheiro, não quis? E você precisava de outras pessoas para te estenderem a mão e te darem uma primeira oportunidade. Quando você quer se divertir, quando você quer sair, passear, curtir, você depende de outros te servirem, te entregarem coisas. Quando você quer comprar coisas, comprar bens, você depende de outros fabricarem e te venderem isso. A gente sempre vai precisar do outro. Nós não somos únicos. Bem, você vai precisar de outras pessoas para te dar carinho, outras pessoas para te dar amor, outras pessoas para te ouvir, outras pessoas para te compreender, outras pessoas para te perdoar, outras pessoas para te motivar, te incentivar. A tua existência toda, você vai depender de outras pessoas. Até quando chegar lá no finalzinho, que você precisar de um médico, você precisa de outras pessoas cuidando de você. O seu último banho, a sua última alimentação, vai precisar de outras pessoas. O seu funeral, vai precisar de outras pessoas, certamente. E que tenham muitas outras pessoas no seu funeral. E o mais importante de tudo, tudo que você deixar aqui, vai ficar para outras pessoas. Você não vai levar nada. Então, a partir dessa reflexão, por que mesmo que talvez o nosso ego é maior do que outras coisas? Por que mesmo que eu brigo com outras pessoas? Por que mesmo que eu não respeito o outro semelhante, independente do que ele acredita, da religião, da cor, da raça, do credo? Por que mesmo que tem tanta intolerância no mundo? Porque muitas vezes as pessoas ficam brigando, se degladiando por poder. Um poder que não vai levar para lugar nenhum. Eu queria deixar essa reflexão nesse final de semana para vocês. Cuide bem dos outros. Qualquer outro, independente de ser da sua família ou não. Cuide muito bem desses outros. Principalmente dos outros que estão mais perto de vocês. Porque eles vão cuidar de você também. Grande final de semana. Abençoado. Até o próximo vídeo. Se fez sentido esse vídeo, espalha para todo mundo. Valeu. Obrigado.